Olá, tudo bem? Mais uma produção aqui no canal alexitavares.com.br e eu sigo aqui em contato com a natureza, todo esse verde, passarinhos cantando, às vezes passa algum cachorro por aqui, e esse ambiente aqui é inspirador para falar da terapia mediada por animais. TMA, a terapia mediada por animais, vem sendo utilizada há vários anos, várias décadas. Aliás, a primeira reflexão, alguns pesquisadores dizem que a primeira reflexão a respeito sobre a terapia mediada por animais já surgiu no livro, qual o nome do livro? Notes on Nursing, de 1860. 1860, ou seja, uma produção lá do início, na metade do século XIX, já apontando que o uso dos animais, quando de forma adequada, pode gerar um efeito positivo no funcionamento do animal ser humano. Estados Unidos, lá em Washington, eles começam a utilizar em determinados pacientes, em hospitais psiquiátricos, animais para a promoção de saúde. E nessa produção de hoje eu quero focalizar no efeito, o que pode produzir o contato do animal com o ser humano? Qual o tipo de resposta humana que ocorre? Há várias respostas possíveis. Uma das respostas é a diminuição da solidão. Diminuição da solidão. Então, não é à toa que a gente percebe um fenômeno, talvez mundial, de pessoas tendo contato com animais diariamente, literalmente tendo animais em casa. cachorro, gato, enfim, até outros animais, como coelho, tartaruga. Então, por quê? Porque eles são efetivamente uma companhia, uma companhia que também gera outro tipo de efeito. Afeto. Afeto de todas as ordens, né? Desde a alegria, tristeza, irritabilidade. Mas, enfim, é a vida se apresentando, né? Então, não é só um afeto de alegria, de nojo, de raiva. Essa composição, essa modulação, são essas várias oscilações que são benéficas para o nosso funcionamento. Então, por isso, o contato com os animais pode ser bastante interessante. Além disso, há também a ideia da calma, né? O quanto os animais podem gerar a calma com as pessoas, no contato com determinadas pessoas. E, além da calma, de apaziguar o espírito, há também a questão da agitação, de produzir mudanças na rotina, que podem gerar efeito positivo também. Ou seja, o outro polo, ao invés de apaziguar, vem a dimensão de que o animal pode agitar o cotidiano de determinadas pessoas. Ou seja, agitando pode levar também a ação, comportamento, movimento, algo extremamente importante para a saúde psicológica e também para a saúde física. Enfim, os efeitos são múltiplos. E, muito provavelmente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encerrar essa produção aqui e retomo essa reflexão sobre os efeitos da terapia mediada por animais na dimensão psicológica, comportamental, física dos seres humanos. Eu sou Alex Tavares. Se gostou desse tipo de produção, assina o canal, curta, deixe seu comentário aqui no espaço para que a gente consiga ter ideias, para saber o caminho que tu quer que a gente trilhe junto contigo, tá bom? E, se esse conteúdo é relevante para ti, também pode ser relevante para alguma pessoa que tu conheça. Então, compartilha com essa pessoa. Até uma próxima. Tchau! 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 Tchau!